Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a nação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.